Música A Comissão de Servidores Públicos da Alerj debateu em audiência pública o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde. Aprovado em 2018 na Alerj e com acordos firmados com o governo em 2021 para implantação, os servidores se veem hoje em um cenário de descumprimento do plano. A progressão de carreira e promoções previstas no PCCS, por exemplo, estão congeladas. André Ferraz, diretor do Sindicato dos Farmacêuticos do Rio de Janeiro e representante dos servidores da saúde, destacou que a suspensão da mesa de negociação que havia sido organizada pelo governo do estado para o cumprimento do plano está afetando os quase 8.500 servidores da ativa que dependem dos direitos salariais estabelecidos. O fato concreto é que o governo do estado tem como manobrar 20% do orçamento público, é um orçamento bilionário, só na saúde são mais de 7 bilhões de orçamento e os impactos financeiros do PCCS com muita tranquilidade não seriam objeto de impedimento de qualquer política pública no nosso estado. E quem entrega política pública de saúde merece o respeito de ter o seu plano de carreira não desconfigurado. Porque não adianta o governador Cláudio Castro, que inovou, e a gente tem esperança que ele, voltando a permitir uma mesa de negociação franca com o seu governo, a gente tem esperança que ele entregue a obra por completo. Entregar um PCCS que deixa as pessoas estagnadas não foi esta promessa que nós ouvimos lá em maio de 2021. O representante da Secretaria de Saúde do Estado, Sérgio Simões, informou que o regime de recuperação fiscal tem impedido o avanço do cumprimento do plano, mas se comprometeu a retomar a mesa de negociação com os servidores da saúde até o fim deste mês de agosto. Vou tratar isso diretamente com o segmento dos trabalhadores, o André Ferraz, que é quem faz essa interlocução mais de perto, e ainda no mês de agosto nós vamos retomar a mesa. A Secretaria de Saúde objetivamente não conseguiu implementar por conta das premissas do regime de recuperação fiscal. Então agora com a retomada da mesa nós vamos buscar esse entendimento, é certo que o regime de recuperação fiscal exige a apresentação de compensações financeiras para que possa implementar na totalidade o plano, e é isso que a gente vai retomar os entendimentos. Para a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, é preciso uma apuração mais detalhada em relação ao impacto do regime de recuperação fiscal sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde. Ela disse que vai se reunir com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Fazenda para dar celeridade ao cumprimento do plano. Primeiro a gente tem que lembrar que durante a negociação para a implantação do PCCS, os servidores da saúde abriram mão de cerca de 40% do valor dos seus vencimentos que teriam direito. Em troca disso, o que eles combinaram com o governo do Estado? Que o governo do Estado faria a natural progressão funcional e a questão dos auxílios a partir da qualificação. O que aconteceu é que em julho de 2022, o mesmo governo que aí está, porque o governo do Cláudio Castro é de continuidade, interrompeu a mesa de negociação. Nos parece que tudo está sendo atribuído ao regime de recuperação fiscal. E hoje já está claro que com a nova versão do regime de recuperação fiscal, não há necessidade de compensação orçamentária. Então, a Comissão de Servidores Públicos vai pedir uma reunião com o grupo que coordena o regime de recuperação fiscal, que são três pessoas, para que a gente possa entender quais são os entraves que estão acontecendo para dar definitivamente efetividade ao plano de cargos e salários da saúde. A Comissão de Servidores Públicos vai pedir uma reunião com o grupo que coordena o regime de recuperação fiscal. A Comissão de Servidores Públicos vai pedir uma reunião com o grupo que coordena o regime de recuperação fiscal. A Comissão de Servidores Públicos vai pedir uma reunião com o grupo que coordena o regime de recuperação fiscal. A Comissão de Servidores Públicos vai pedir uma reunião com o grupo que coordena o regime de recuperação fiscal.